E mais um voo aqui no nosso canal e dessa vez estamos na região do Lucaia para documentar o andamento da segunda etapa das obras do BRT aqui na cidade de Salvador. Mas já vou avisando que esta obra está atrasada. Eu explico isso direito daqui a pouco. Primeiro, gostaria de dizer uma coisa importante. Você está no canal VDS. E por aqui, além de documentar construções como essa do BRT, também falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e muita coisa acontece por aqui. Eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. Recomendo que se inscreva nessa comunidade e também ative o sininho para acompanhar nossas aventuras aqui na Bahia. E se esse vídeo foi interessante, não esquece de sapecar o like para o YouTube e recomendar o meu trabalho para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo assistirem. Mas o negócio é o seguinte, nosso voo de hoje é aqui na região do Lucaia e vamos mostrar o andamento da construção da segunda etapa das obras para implantação do sistema de transporte BRT. E já vou começando com a notícia ruim. A obra está atrasada. De acordo com a placa de publicidade, esse trecho da obra deveria ser concluído em 24 de outubro de 2022. Tá aí para você ver, não sou eu que tô dizendo. E ainda de acordo com a placa, esse trecho da obra está orçado em R$ 203.700.049. Se a obra está atrasada, com certeza esses valores não são mais os mesmos. Pode apostar que tem uma nova tabela de revisão dos valores. Agora fui eu que disse. E eu não sou baú para guardar segredo. Essa é a região do encontro da Avenida Vasco da Gama, com a Lucaia e a Avenida Anitta Garibaldi e a entrada aqui do bairro do Rio Vermelho. Aqui sempre foi um nó no trânsito. E espero que com a implantação desse sistema de viaduto, os semáforos sejam retirados e o trânsito possa fluir. Mas é lógico que uma construção do tamanho desse interfere no trânsito dessa região e os congestionamentos são inevitáveis. Mas tenha um pouco de paciência que a coisa vai andar. E muito cuidado que há muitas máquinas e operários trabalhando junto à pista. A receita amigo aqui é paciência e cautela. E é muita gente trabalhando nesse local. E é muita terra revirada. E é muito concreto aplicado. E muitas máquinas nessa operação. Tá tudo mudado nessa região. Você que passa por aí, comenta o vídeo. E é inegável que a implantação desse sistema pode ajudar muito na mobilidade urbana da cidade, principalmente para quem usa o transporte público. Acredito que após a implantação pode diminuir muito o trânsito para quem optar por esse modal de transporte. Mas tenho certeza que após a conclusão, os benefícios serão para sempre. Sem contar que essa obra gera bastante emprego direto para o nosso povo aqui. E comenta no vídeo que eu quero saber o que estão achando dessa obra. Me ajuda essa! Peca o like no vídeo! A sigla BRT significa Bus Rapid Transit, que basicamente é o sistema de transporte público que usa ônibus articulado e também ônibus comum transitando em uma faixa exclusiva com paradas em estações. E por transitar nessas faixas é que o sistema flui. Lembrando que vou continuar documentando essa obra através das imagens aqui para o nosso canal, até a finalização da obra. E assim que a obra for finalizada, vou fazer mais um vídeo para mostrar a implantação total do sistema. E é por isso que peço para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica avisado quando houver novas publicações. E como você pode ver nas imagens, esse lugar mudou muito durante a construção. Outra coisa que mudou é o canal do Lucaia, que foi todo recoberto. Imagino que essa parte seja implantada as vias para o trânsito dos ônibus do BRT. Mas por enquanto o que temos é esse nó no trânsito, a obra tá andando, gente e máquina demais, comenta o vídeo. E só para registrar, essa é a Avenida Juraci Magalhães Júnior. Essa avenida é a divisão de dois mundos diferentes. De um lado está a região do Horto Florestal, um dos metros quadrados mais caros aqui da cidade. Para morar aí, amigo, tem que ter bastante recursos. São edifícios de alto padrão. Do lado oposto, estão as comunidades do Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina. Lugar de gente pobre e batalhadora, igual eu. São bairros vizinhos e com realidades totalmente diferentes. E aqui na região do Vale das Pedrinhas, que está sendo construída essa estrutura que aparenta ser um viaduto. Mas, na verdade, é uma estação do BRT. Aqui será uma estação suspensa, como aquela do Hiper. E lembrando que uma parte do sistema do BRT já está operando, fazendo o trajeto da rodoviária, até o bairro da Pituba. E já tem vídeo aqui no nosso canal. Se puder, dê uma espiada. E para quem já usou esse sistema, comenta no vídeo. E para você que é de outra cidade e já usou esse sistema, comenta o vídeo que eu quero saber se esse sistema do BRT funciona mesmo. E para você que não conhece, esse é o mercado do Rio Vermelho. Mas todo mundo conhece como Ceazinha. Vale a pena conhecer esse local. Aqui tem restaurante com comida boa de verdade. Tem vendas de especiarias, hortifrutis, tem peixarias com frutos do mar, açougue, floricultura, lojas de artesanato. São 171 boxes de tudo do bom e do melhor. E mais uma vez, peço sua contribuição para fazer os nossos vídeos aqui no canal. Se puder ajudar com qualquer valor que julgar importante, pode ser por meio de Pix ou de Paypal. Esse e-mail aí é a chave para ambas as plataformas. Ou você pode fazer um valeu demais aqui no YouTube. Toda contribuição que venha do coração é super bem-vinda. E eu uso para fazer o deslocamento na produção dos novos vídeos. E que Deus lhe devolva em dobro pelo seu gesto. E mais adiante está o Hospital Aliança. Esse local foi inaugurado em 1990. E aqui é um complexo hospitalar com diversas especialidades médicas. Mas o atendimento é por convênios e particular. Ao lado está construindo esse prédio. Não sei dizer se pertence ao hospital ou se será outra obra. Me ajude aí, você que trabalha no hospital. Ou alguém que sabe o que está sendo construído. Comenta no vídeo que eu quero matar a minha curiosidade. E por falar em curiosidade, alguém sabe me dizer o nome desse rio? Se souber, deixa nos comentários que eu não encontrei muita informação a esse respeito. Mas está aí o andamento da obra do BRT. Nessa região do Lucaia e Chapada do Rio Vermelho. Como disse, o cronograma da obra está atrasado. Mas não há registro de obra parada. Tenha paciência que a obra está saindo. Muita calma no trânsito. E cuidado com os funcionários e também com os equipamentos na via. Como falei, vou continuar registrando o andamento da construção até a implantação do sistema. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, a hora é agora. E também ativa o sininho. Se quiser falar comigo, está aí meu Instagram. Espero que tenha gostado de mais esse registro aqui para o nosso canal. E eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!